Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa receitinha é frango com molho de tomate e azeitonas. Fica uma delícia e é super fácil de fazer. Vamos lá para a receita. Aqui eu tenho um quilo de coxa de frango que eu já temperei elas com sal, alho, chimichurri e páprica defumada. Eu já tirei a pele, eu retirei a pele dela e fiz furinho nela com a ponta da faca para o tempero poder entrar. Deixei esse frango no tempero por umas duas horinhas. Aqui na panela eu vou estar colocando um pouquinho de óleo e vou estar picando uma cebola. Agora eu vou deixar essa cebola ficar aqui, vou mexendo ela de vez em quando, até ela ficar bem tostadinha. A cebola já ficou bem tostadinha, agora nós vamos colocar o frango aqui. Vou colocar esse frango aqui que fica no fundo da travessa. Hoje está pingando um pouquinho de água e vou tampar. Quando começar a fazer barulho de fritar, eu venho e viro o frango. Vou fazendo esse processo de pingar a água, tampar a panela e virar o frango, até o frango ficar bem cozidinho. Enquanto o nosso frango está cozinhando, nós vamos preparar um molho. aqui na panela eu vou estar colocando um pouco de azeite. Vou colocar um dentinho, um dentinho, não, dois dentinhos de alho picadinho. Vou deixar esse alho ficar bem douradinho. O alho já dourou, eu vou estar colocando meia cebola picadinha. Vou deixar essa cebola dar uma murchadinha. Agora eu vou estar colocando um pouquinho de sal. E aqui eu tenho quatro tomates que eu piquei ele bem fininho. Eu vou estar colocando aqui. Nós vamos mexer e tampar. E deixar até que esse tomate se desmanche. O tomate já desmanchou, está bem molinho. Agora eu vou desligar o fogo e bater esses tomates no liquidificador. O nosso frango já está bem cozidinho. Está com essa cor linda, olha. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o molho. Olha o molho de tomate como é que ficou, pessoal. Nós vamos colocar o molho aqui nesse frango. Coloquei o molho, dei uma mexidinha aqui. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um pouquinho de azeitonas. Agora a gente vai deixar esse frango fervendo nesse molho por uns cinco minutinhos mais ou menos. E o nosso frango já ficou pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou desligar o fogo. E vou estar colocando um punhadinho de cheiro verde picadinho. Vamos misturar aqui. E pronto, pessoal. Olha que delícia. Vou colocar um pouquinho no prato para vocês verem melhor. E olha que delícia que fica isso, pessoal. Fica muito saboroso esse frango. Vou partir um pedacinho para vocês verem. Olha que delícia. Bem cozidinho com esse molho natural. Fica muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.